Não me acordem, pequeno senhor, silêncio, cabalha-voz, permuna, perto do mar, que eu não moro a voz. Olha aí em cima! Como me disse, como prometido, confiante da voz da mãe, sempre sorriu, atrevido, mostrando quem me carvalha. A roda a voz, com o dono acredita, e a voz tão e bonita, com o domingo cantando. Eu amo a voz, sei que é paixão secreta. Eu vivo com o poeta, ou o que disse, como pintou, confiante da voz. Olha os brazinhos! Olha aí em cima! Olha aí nesse lado! Os brazinhos! Os brazinhos! Vamos! Vamos com o que disse bonito! Vamos! 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 O que disse bonito! Tantas palavras se diz As balas se respondem Que a voz tenha feliz Vocês! Agora! Mais uma, só vocês! Não há uma voz Sei que é paixão, se tenta Que é pena, doeta Ou visão Vocês! Tupi Tupi Brilhado! Brilhado!